Você já ouviu falar ou já experimentou a castanha de baru, o jatobá, o buriti? Uma iniciativa quer evitar que esses e vários outros alimentos caiam no esquecimento ou desapareçam para sempre do cardápio da nossa rica fauna e flora do país. É a arca do gosto. A gente conta tudo para você no NBR Entrevista que começa agora. Hoje o programa está de dar água na boca com sabores que talvez muita gente nunca tenha experimentado. Eu vou conversar com a Nadiella Monteiro, que é consultora Slow Food na Secretaria Especial de Agricultura Familiar. Nadiella, bem-vinda ao NBR Entrevista. Bom, vou começar perguntando qual a história da arca do gosto, como surgiu essa ideia e qual que é a semelhança do nome com a arca de noé, não é mera coincidência, né? Não, não é coincidência. A mesma ideia da arca de noé é de proteger os animais de algum perigo externo. A arca do gosto surge com a ideia de proteger alimentos que correm risco de extinção. Ela surge, já tem algum tempo, com a percepção de que alguns sabores estavam desaparecendo. dentro desse pensamento de que há alimentos que são saborosos ou que são mais interessantes e relacionados com uma comunidade. Então a arca do gosto tem essa função de chamar atenção para o alimento, de proteger esse alimento e daí trazer ele de volta para o consumo, trazer ele de volta para a mesa das pessoas. E Nadiella, esse movimento, na verdade, essa iniciativa, a arca do gosto, já tem mais de 20 anos, né? Já completou 20 anos e mais de 4 mil alimentos no mundo todo estão integrados à arca do gosto. Qual a importância de preservar também esses alimentos aqui no Brasil? O Brasil, ele tem uma importância, talvez até muito grande no mundo por conta da imensa diversidade brasileira, por conta dessa extensão territorial de muitos biomas, né? De uma sociobiodiversidade, de pessoas e povos e comunidades que trabalham, que produzem, que têm técnicas diferentes de produção e que, na verdade, colaboram, contribuem para essa riqueza mundial. Então a arca do gosto é muito importante para o mundo todo, porque ela tem essa representatividade das comunidades, dos povos, dos países que participam. E o Brasil tem uma importância grande para o mundo, né? E para a gente, para nós brasileiros, é muito bom saber que aquele seu alimento de infância está salvo na arca, né? Aquele seu alimento que a sua avó fazia, aquele sabor que talvez você tenha lembrança, mas não ache, pode ser revisto e pode ser resgatado pela arca. Agora, uma parceria da Secretaria Especial de Agricultura Familiar, que você faz parte com universidades, né? E o movimento Slow Food, está catalogando esses alimentos em extinção, né? Em que consiste essa parceria? Como funciona? É um projeto para resgatar ou para reconhecer, no meio da agricultura familiar, os alimentos bons, limpos, justos e recolocá-los no mercado. Há ações de pesquisa, então, especificamente com relação à Arca do Gosto. Há bolsistas espalhados nas cinco regiões que pesquisam, aprofundam mais o conhecimento desses alimentos da arca, a relação deles com aquela comunidade, um resgato histórico, mas também informações botânicas ou informações sobre aquela criação de animal, quando é o caso. E há uma ação com facilitadores, que é o que a gente chama, em cada região também, que chegam até as comunidades dos agricultores, que auxiliam esses agricultores, que trabalham de forma a fornecer assistência técnica para agricultores que tenham esses produtos, que trabalham com esses produtos. Então, de forma geral, a ideia do projeto é identificar esses alimentos no meio da agricultura familiar e ajudar esses agricultores a trazer de volta esses produtos para o mercado. Agora, essa pesquisa já detectou mais de 100 alimentos em extinção aqui no Brasil. Eu tenho até aqui uma lista que a gente tirou da Arca do Gosto, que tem araruta, arroz vermelho, por exemplo, berbigão, alguns alimentos que a gente, às vezes, nunca ouviu falar. Explica para a gente, por exemplo, o que é o berbigão. O berbigão é um marisco, então tem animais também, oriundos de pesca artesanal, como tem o berbigão, tem ostra no sul da Bahia. E entre eles, você falou de araruta, você falou do arroz vermelho, a gente tem produtos de origem animal, a gente tem raças de animais. Então, são alimentos que são considerados típicos, característicos, importantes para aquela comunidade, representativos da cultura alimentar e que estão espalhados no Brasil. Na verdade, hoje a gente está com 170 já na lista. A meta do projeto era trazer 150 ou embarcar, que é o que a gente chama, indicar 150 alimentos para a Arca do Gosto. A gente já superou essa meta. E pela diversidade brasileira, não tem limite. Não tem limite. Nadiella, todos os biomas brasileiros estão representados? Sim, todos os biomas estão representados, todas as regiões do país, todos os estados têm alimentos. Eu trouxe aqui, inclusive, um que é representativo da Amazônia. Isso aqui é uma farinha empaneirada de Bragança, de Bragança, no Pará. É uma farinha de mandioca, um invólucro que é esse empaneiramento. É produzido por agricultores familiares de Bragança, de uma forma, uma técnica artesanal linda. Então, é um alimento, mas também é uma obra de arte. Um artesanato. Um artesanato. E aqui dentro tem uma farinha. E embalado dessa forma, ela pode durar até dois anos. E esse alimento já está garantido, já está preservado lá para sempre na Arca do Gosto? Esse alimento está na Arca e a comunidade que produz esse alimento hoje está sendo transformada numa fortaleza. A fortaleza é uma reunião de agricultores, dos produtores daquele alimento, que estão já ligados no cultivo, na transformação, como o caso da farinha tem uma transformação da mandioca, mas também já estão inseridos no mercado ou se organizam para se inserir no mercado. Então, a fortaleza tem essa função de garantir que a produção permaneça e com potencial de inserção no mercado, para que eu aqui em Brasília consiga comprar, por exemplo, uma farinha de Bragança. Agora a gente mostrou um produto da Amazônia, mas no Cerrado também tem muitos produtos da Arca do Gosto. E eu fui lá conhecer uma sorveteria artesanal que trabalha com vários produtos nativos e eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. A gente encontrou aqui em Brasília uma sorveteria artesanal, nesse cantinho aqui super agradável, que trabalha justamente com os produtos típicos do Cerrado e muitos deles estão catalogados na Arca do Gosto, aqui do Brasil. Eu estou ao lado aqui da Rita Medeiros, que é idealizadora dessa sorveteria, que já está há 13 anos no mercado e vai contar um pouquinho para a gente como que surgiu, Rita, essa ideia de trabalhar com esses produtos, muitas vezes desconhecidos do grande público. A ideia surgiu de um desejo de fazer um sorvete artesanal. E com o sorvete artesanal a gente tem muitas possibilidades de experiência. E foi assim que a gente começou a desenvolver, a gente entrou com um produto, depois outro, e aí a gente foi vendo que as frutas do Cerrado, elas são muito exuberantes em termos de sabor. Ajudou bastante no nosso foco, sabe? De ter, ao mesmo tempo, uma experiência artesanal que é essa de fazer um sorvete, sabe? Em que você tem a sua própria receita, você mesmo compra os seus ingredientes e, ao mesmo tempo, essa experiência com as frutas nativas. Agora vocês estão há mais de uma década no mercado, né? Você tem percebido uma procura maior, uma conscientização da população local de que existem esses produtos e eles estão buscando cada vez mais conhecer? Você, quando coloca no mercado, você começa a criar uma opinião. E isso muda o ponto de vista das pessoas. Agora, na sua opinião, é importante catalogar todos esses alimentos? A importância disso daí é que não fique só dentro do grande público, mas que traga um benefício qualitativo para os produtores. Porque esse produtor, na verdade, ele é um guardião do Cerrado. Eu consigo trabalhar com o Cerrado em pé e não com ele virando carvão. Essa iniciativa é interessante exatamente porque ela combina sustentabilidade com renda. E aí eu acho que você começa a criar uma rede que vai desde ali o Cerrado até a pessoa que está tomando sorvete. Eu ouvi dizer que o sorvete de Castanha de Baru é um dos carros-chefe aqui, um dos preferidos, né? Vamos experimentar? Vamos, vamos lá. Muito cremoso. Não vai outro tipo de leite a não ser o leite da própria Castanha? O leite da areia, a base dele é água. Rita, o que você acha de mostrar pra gente como é que é o processo de fabricação desse sorvete? Então, vamos conhecer? Vamos lá. Bom, é aqui que se escondem esses tesouros do Cerrado, né, Rita? Aqui na fábrica de sorvete. Como a gente pode ver, aqui a gente tem três produtos que estão catalogados na Arca do Gosto. É aqui a Cagaita, a Castanha de Baru e o Cajuí, também conhecido como Cajuzinho do Cerrado. O pessoal, quando vem, quer conhecer exatamente um sabor exótico, né? Elas são muito ricas em aroma, são muito diferentes, porque elas só estão aqui no Brasil. É uma procura muito grande, porque as pessoas querem experimentar, querem saber como é que é o sabor, qual é a lembrança. Então, muitas vezes, muitas pessoas vêm, porque na infância elas tiveram alguma experiência com essas frutas. E aí elas vêm atrás daquela lembrança do passado, aquela memória afetiva, né? Que lembra uma casa dos avós, dos tios, ou de uma fazenda, alguma experiência que tiveram no passado. Agora a gente pode ver que algumas estão congeladas, né? Porque não dá assim fácil todo ano, né? Ah, não. A safra é só uma vez, e é bem rapidinho. Então, com a Gaita, por exemplo, a safra é de três semanas. Então, a gente congela, e aí o que a gente consegue comprar, a gente vai colocando na nossa vitrine. Quando acaba, acabou. Aí já não tem mais. E depois viram esses produtos exclusivos, como aqui a gente vê o sorvete de Baru, não é isso? Então, é isso que a gente vai mostrar agora pra você. Todo esse processo pra virar essa delícia aqui do sorvete de Baru. Uma delícia, né? Você gosta de castanha de Baru? Já experimentou, né, Dina? Gosto. Gosto muito de castanha de Baru. E os fornecedores dessa sorveteria são extrativistas, pequenos produtores, como a dona da sorveteria contou pra gente. Qual a contribuição da agricultura familiar na preservação desses alimentos? É a contribuição vital, é a contribuição do coração. A agricultura familiar é a grande responsável pela produção desses alimentos todos, pela salvaguarda, pela manutenção. É a agricultura familiar que guarda as sementes, é a agricultura familiar que insiste ao longo do tempo em continuar produzindo. É ela que, apesar de tudo, ainda produz, transforma os alimentos, produz o queijo, produz a farinha, ou continua plantando Baru, ou coletando Baru. Então, a agricultura familiar é a alma da Arca do Gosto. Fundamental nesse processo. Fundamental. Bom, então a gente vai pra um rápido intervalo e na volta continua aqui nossa conversa com a Nadiella Monteiro. Até já. Estamos de volta com o NBR Entrevista, que hoje conversa com a Nadiella Monteiro, que é consultora Slow Food da Secretaria Especial de Agricultura Familiar. Bom, Nadiella, antes da gente continuar aqui com a nossa conversa, eu vou mostrar pra quem tá em casa o trecho de um vídeo produzido pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimap, com uma chefe de cozinha que valoriza produtos nativos nas receitas. E ela também conta um pouquinho pra gente sobre a história do movimento Slow Food. Dá uma olhada. O movimento Slow, ele começa na década de 80, com o Carlos Petrini na Itália. E é um movimento que tem como filosofia um tripé. Esse tripé é onde a gente trata o alimento como um alimento limpo, bom e justo. Bom porque ele tem que ser palatável, porque ele tem que ser gostoso, as pessoas têm que ter vontade de comer. Limpo porque ele é livre de agrotóxicos, então produzido de uma maneira mais orgânica. e principalmente justo, de uma maneira em que a gente não escravize as pessoas que fazem essa produção e entender que o alimento não chega no supermercado na caixinha de isopor, né? Existe por trás toda uma cadeia que tem essa produção e é muito importante que a gente tenha essa consciência dos alimentos. É importante falar que as pessoas gostam muito de comparar o movimento Slow Food com o movimento Fast Food, né? Até porque o Fast Food não é um movimento. Na verdade é uma proposta da indústria de uma comida rápida, entre aspas, bonita e gostosa, mas que a gente sabe que só tem porcaria. Mas é uma comida rápida. O Slow, ele vem resgatar exatamente o oposto. É a gente relembrar daquela comida em família, o momento confortável, o momento de discussão à mesa, né? Onde a gente possa cozinhar junto, onde a gente possa trocar e compartilhar. Eu acho que a palavra do momento é compartilhar. E o Slow, ele vem com essa proposta. E aí, no mundo todo, a gente é dividido por convívions. E esses convívions, cada um faz vários tipos de eventos ao decorrer do ano. A gente tem um calendário de eventos, além de outros que as pessoas fazem também. A gente tem os alimentos da Arca do Gosto também, que são catalogados, são produtos que já estavam em extinção e eles estão resgatados. Então, às vezes, até produções familiares, né? Que a gente começa a trazer de novo à mesa. Então, Nadiela, ela falou um pouquinho sobre o conceito daquele tripé, né? Alimento bom, limpo e justo. Conscientizar a população da existência desses alimentos pode aumentar a produção deles e também o consumo? Sim, conhecer a população, saber que existe um alimento é importante, fundamental para que ela goste, né? Para que aprecie, saboreie e queira consumir. Então, é fundamental. A Arca tem, um tanto, essa função de chamar a atenção para a existência do alimento. Saber que o alimento é produzido de forma boa, limpo e justa, né? Então, que tem uma característica singular, que utiliza técnicas de produção que melhora o ambiente, não destrói o planeta e que tenha relações de trabalho que sejam dignas e bem remuneradas, é uma forma também de consumir um alimento que melhora o mundo. Então, tem uma função a mais do que somente salvar o alimento, né? Ela está relacionada com uma ação muito mais ampla no ambiente, nas relações sociais. E o catálogo da Arca do Gosto, ele é apenas virtual, enfim, está ali só para as pessoas consultarem ou existem mostras desses alimentos para que a população tenha acesso? Como que funciona? O catálogo, ele é um chamativo mesmo, né? Ele tem essa função de chamar a atenção, então é uma lista, uma lista que é catalogada de várias formas, de vários critérios do mundo todo, mas a partir do momento que está na Arca, a gente pode levar para várias outras ações. Então, uma semana da Arca do Gosto, por exemplo, com vários chefes, como foi mostrado lá, preparando alimentos, preparando receitas com esses alimentos. Chamar a atenção, falar da Arca do Gosto é também poder trazer para as pessoas uma curiosidade, de experimentar o baru, de saber onde é que tem araruta, de querer comer a farinha empaneirada de Bragança. Então, ele tem, os alimentos estão nos lugares onde eles são produzidos, né? A Arca do Gosto, ela faz essa relação também entre o território, a comunidade, ele está relacionado a um povo, a um lugar, a um tempo. Ele está lá, ou ele está por aí, né? Aqui em Brasília tem árvores com alimentos que estão na Arca do Gosto. Então, é possível também, andando na rua, encontrar um alimento e comer esse alimento. E vamos saber um pouquinho qual o caminho, né, desde a descoberta desse alimento pelo pesquisador, até ele chegar à Arca. Existe algum critério de inclusão desse alimento na Arca? Como funciona exatamente esse processo até o alimento estar lá preservado na Arca do Gosto? Existe sim. O pesquisador, ele pode ser um bolsista da universidade, como o projeto propõe, mas pode ser qualquer um de nós. Então, quem conhece um alimento que é muito raro, que não se encontra normalmente no supermercado, que você lembra que comia quando era criança, quando você ia na casa da sua avó, na fazenda do seu tio e sumiu, pode ser que aquele alimento seja um alimento para se colocar na Arca. Então, o alimento tem uma característica que é peculiar, o alimento que está relacionado com a história da cultura alimentar de um povo, um alimento que é nativo, tem vários critérios que selecionam esse alimento. Então, qualquer pessoa pode sim indicar um alimento para a Arca. Tem uma ficha, né, que está lá no site também, que é fácil de ser acessada, e as pessoas podem fornecer informações. Tem uma comissão que analisa esses critérios todos, a partir desses critérios todos, e considera se aquele alimento é ou não apto a embarcar na Arca, e se ele realmente é característico da sociobiodiversidade, porque no final das contas, a Arca preserva no todo a biodiversidade de um país, de um lugar. Então, como qualquer pessoa pode participar, conta para a gente como ela faz, qual o site que ela entra. Bom, tem o site do Slow Food Brasil, que é fácil também, slowfoodbrasil.com, barra Arca do Gosto. Existe a explicação do que é a Arca, a lista recente das publicações de todos os alimentos que estão na Arca do Brasil, e um formulário que você pode baixar e preencher com informações ali, para indicar se aquele alimento é ou não é característico da Arca do Gosto. Na dúvida, indique, porque a comissão também vai fazer essa avaliação. Então, acho que é possível e é fácil, e é tarefa nossa de salvar esses alimentos. E fica o convite, então, para todo mundo que está em casa, conhecer novos sabores, inovar no paladar, principalmente percebendo que existe esse conceito de um alimento bom, limpo e justo, diferente dos industrializados. Faz esse convite para quem está em casa. Bom, eu acho que é pensar no sabor. Todo mundo vai ter uma história de infância. Eu sempre falo, quando eu começo a explicar, que é muito comida da roça e é muito comida de vó. Então, quando você lembra do que era preparado, do que era consumido no quintal, está lá esse alimento. E sabendo, conhecendo esse alimento e achando que ele merece ser considerado como um alimento para ser destacado, para ser conhecido, entra no site, preenche a ficha, tem e-mail onde você pode enviar suas dúvidas, tem informações sobre os critérios e esses alimentos vão ser analisados. Então, a gente encerra aqui o nosso programa. Agradeço a sua participação no NBR Entrevista. Obrigada a vocês. Bom, a gente fica por aqui. Para mais informações sobre a Arca do Gosto, basta então visitar o site do Slow Food Brasil e para rever esse e outros programas, é só entrar na nossa página no YouTube. Também aceitamos sugestões para o nosso NBR Entrevista, basta mandar o e-mail para programasnbr.com.br. A gente fica por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.